Pessoal, acabamos de fazer a audição do CD Somos a Igreja, aqui com Marina de Oliveira. Marina, o que você tá achando do CD? Me fala. Tô feliz de fazer parte dessa igreja! O CD tá maravilhoso, lindo! Tô realmente sem qualquer expressão pra dizer pra vocês, só vocês ouvindo mesmo. Já o preview vai dar pra vocês a ideia real daquilo que Deus tem preparado através desse CD. Afinal de contas, eu, você, nós somos... Somos a Igreja. A Igreja.